Fala meu lindo, minha linda Essa É isso Eu não consigo amadurecer com vocês assim Ó, essa é Vou levar vocês juntos, você vai ser contratada pela série Bom, eu vou falar uma coisa Se eu for na sua cidade em 2023 pra gravar a série Você vê essa galera aqui, ó Entendeu? É, vamos começar É a terceira mensagem da série Boas Notícias Eu quero te pedir um favor Muito importante, uma coisa assim que Você entende? Aí você fica aí vendo Ah, eu não vou curtir Curte o vídeo Curte, comenta, compartilha O que que ajuda? Ajuda que o YouTube olha e faz Que isso, hein? Deve ser um conteúdo relevante E aí manda pra mais gente Quanto mais gente assistir Melhor A palavra de Jesus vai mais longe E nós ficamos tudo felizes Foguete Amém? Se inscreve no canal Rapidinho Se inscreve Se não se inscreveu Se inscreve É coisa rápida E toda segunda-feira Sem falhar Sete horas da manhã Tem uma palavra de Jesus Pra você Aqui no nosso canal E se Deus quiser 2023 Nós chegamos em 10 milhões Pô, sério Você já pensou? Que maneiro 10 milhões de pessoas Nossa, 10 milhões de pessoas Assistam a pregação Sabe quantas pessoas Viram esse ano Que passou a mensagem? Mais de meio bilhão De vezes Uma palavra Foi assistida Meu Deus, irmão Que isso? Com 10 milhões Nós vamos arregaçar Vamos pra mensagem Bora? Porque o tema É um pouquinho mais pesado Quando a vida dói É Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo de número 4 Diz o seguinte Davi Tinha 30 anos de idade Quando começou A reinar E reinou Por 40 Anos Isso aqui É o marco De início De uma promessa De Deus Sobre um garoto Que quando tinha Seus 15 16 anos Mais ou menos Ou Até um pouquinho menos 14 anos Recebeu uma promessa Que ele seria O rei de Israel E isso é O Estandarte Da história Sabe Quando tudo aquilo Que era promessa Se torna A realidade E essa é A melhor fase De alguém É onde a gente Se alegra muito Porque Teve espera Teve dor Teve Dificuldade E de repente Acontece Uau E a gente celebra Mas acontece Que existe Uma distância Entre isso E o início E eu sei Que você já vai Fizer Ai vai falar Sobre processo De novo Mas de uma perspectiva Nova Sabe o que é O gostoso Da palavra Da Bíblia É porque Ela se renova A cada manhã A palavra Ela Ela se renova Você lê um texto Hoje Aprende algo Vê no outro dia Outra lição E as perspectivas De análise Se transformam De acordo com Tua maturidade Tua caminhada Tua experiência Se você falar Com alguém Que teve uma vida Muito fácil Ele olha Para eles E diz assim Agora fala Com alguém Que para chegar Onde chegou Sofreu demais Ele vai dizer assim Está vendo Vale a pena Ou seja De acordo Com a história É uma análise Sobre o que houve E eu vou te falar Lindo Isso aqui Já foi Para mim Muito Obscuro No sentido De que Entender Na sua totalidade Ainda é difícil Mas hoje Já é muito mais claro Já começo a ver Os processos Que vivi E que não entendia Que eram processos E que reclamei Inclusive E que hoje Agradeço Por todos eles Porque tem um dia Que a vida Dói muito E que você Não consegue Conectar a dor A uma razão Tem dia Que a vida Te apronta E você não consegue Conectar isso Ao que Deus quer E isso é O que a gente Chama de dor A vida dói E a vida Dói mesmo Ela é assim Eu sei Do que eu estou falando Eu já não soube Mas hoje sei Entende? Hoje eu tenho 32 anos Eu sei Algumas coisas a mais Mas está bom também Não precisa saber mais não Porque para saber Você tem que ter Umas tretas Uns berrões E está bom Mas eu sei Mas eu sei Que no fim A caminhada Ela te apresenta Desafios novos Que vai precisar Que você aprenda Coisas diferentes E é nesses caminhos Novos De coisas diferentes Que mensagens Como essa Mudam Sabe É nisso Que as coisas mudam E por exemplo Eu Eu hoje Estou com 32 né E eu Tive meu encontro com Jesus Com 19 anos de idade E eu contava de uma forma O testemunho Hoje eu já conto de uma maneira Muito diferente Por quê? Porque já entendi Coisas que antes Eram obscuras Que hoje estão claras Tanto é que Quando eu tive o encontro Com Jesus Eu chamava de O pior dia Da minha vida Que absurdo Aquele na verdade Foi o melhor dia Da minha vida Só que foi a consequência Do pior dia Da minha vida O dia que a vida Mais doeu Foi o dia que eu mais aprendi O dia que mais deu errado Foi o dia que mais deu certo Só que eu só sei isso agora Porque passou o tempo As estações E hoje eu olho pra trás E digo Ah, entendi Sacou? Então eu vou contar algo pra você Que norteou essa experiência Eu sei que você sabe Sobre Davi Vou só refrescar a tua memória Lembra de Davi? Garotinho Menino Segundo o coração De Deus Lembra? Tá no campo Cuidando das ovelhas Pro seu pai Gessé vai a casa Perdão Samuel vai a casa de Gessé Todos os filhos estão lá Menos um O nome dele é Davi Porque tá no campo Trabalhando Então mandam chamar Davi Davi chega em casa E ele é o menor O mais improvável Mas já tinha vivido Coisas extraordinárias No campo Processos Já tinha derrotado o urso Tinha derrotado o leão E agora tinha uma palavra Sobre ele Você vai ser o rei de Israel Uau Lindo Maravilhoso Top Voltou pro pasto Não se tornou rei Não colocaram uma coroa Na cabeça dele Pelo contrário Demorou mais de 15 anos Pra acontecer Voltou pro campo Voltou pro pasto Com uma palavra Pior Se tornou perseguido Por conta da palavra Que recebeu Saúl que era o rei Começou a perseguir Não só pra perseguir Mas pra matar o garoto Então a vida Do Davi Depois da promessa Virou um inferno Olha que loucura Ele tava vivendo Tudo certo Já tinha dado um pau No urso Tinha dado um pau No leão Podia colocar no facebook E ia bombar Não Hum 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 O tal do Samuel Apareceu lá Vai ser o rei de Israel Eu falei Nossa Mas eu nem tenho Roupa pra isso Pois é No dia que ele recebeu A melhor notícia Começou a pior fase Da vida dele É doido isso Ele sabe Que vai ser O rei de Israel Mas agora é perseguido E olha como isso Na Bíblia se repete José Vai ser o governador Do Egito Não antes Humilhado Vendido Escravizado Envergonhado Caluniado Não é Vai construir a arca Que vai salvar tua família Não antes Isso é motivo de piada Chacota Abandono Humilhação Me parece que a dor É uma substância poderosa Pra fazer o processo Se tornar efetivo Me parece que as angústias Ou as arduras Da história São exatamente Aquelas necessárias Pra fazer a gente Aprender Pra que quando Chegue no endereço Não perca o coração Do início Não entendeu Eu vou dizer Só uma parada Maneira Pra vocês Eu Estou até pensando Sabe Fazer um vídeo Sobre isso Mas eu tenho raiva Porque os irmãos São muito invejosos Deus é irmão Invejoso Sabe Aqui não tem não Mas tem uns Que Graça tuba Não tem Aqui todo mundo Fica feliz Quando o outro Deus abençoa Não fica Nem é verdade Aqui não tem Aqui Mas eu vou falar Irmão Eu prego Há Doze anos Na internet Há cinco E eu contei Várias fases Da minha vida Já na internet Várias Porque eu sou muito Fofoqueiro E quando eu vi Falo Falei A minha esposa Falava tudo Eu precisava falar Falei Tarde demais Tá na internet Não vou tirar Print é eterno Se você tira Alguém também salva Então não adianta Mas eu contei Várias vezes Já Da kitnet Do Da vila do Chaves Que a gente morava Aí Do apartamentinho Que a gente decorou Aí dos apartamentos De aluguel Que a gente viveu E aí eu contei Até no mês passado Agora Uma parte Da promessa de Deus Sobre a casa Que a gente vai morar Da planta Se você viu Viu Beleza Top Agora a gente Tá indo pro apartamento Que a gente sonhou Durante muitos anos E a gente vai se mudar Deixa eu ver Se não tem ninguém Com inveja Glória a Deus Todo mundo Ei que legal Eu também sou assim Quando alguém Fica contando coisa boa Eu falo assim Top Que isso Eu fico feliz Porque isso é um segredo De prosperidade Quando você celebra O que Deus Tá fazendo A vida de alguém Você abre caminho Pra Deus fazer Na sua história também Entendeu Então enquanto você Não aprende a aplaudir E celebrar a vida De alguém Do que Deus Tá fazendo Você fica sempre No mesmo marasmo Na mesma história Então um negócio Dica importante Deus tá fazendo A vida de alguém Agora Olha que legal A gente vai se mudar Pra esse apartamento Maneiro Sonho Top Estamos tudo igual Pinto no lixo Alegria E aí essa semana Começamos a fazer a mudança Porque a gente vai Pra turnê mundial Quando voltar Volto pro meu apartamento Aí então eu tô com as mudanças Ficando tudo guardado Aí minha esposa Arrumando as coisas Encontrou o caderno E encontrou o caderno Meu da faculdade E o caderno Da faculdade Eu tinha Duas coisas Pra fazer Planilha de obra E estudar Era mais planilha Olha só É do meu apartamento Quando eu decorei ele Tinha 48 metros quadrados Financei pra pagar Em 25 anos Do dia que assinei Fiz a conta Sabia que envelhecer Com aquilo Mas olha só Que maneiro Eu coloquei a pedra Na parede Eu que instalei O chuveiro Eu fiz tudo Tudo Eu fiz a mudança Não é mais assim agora Eu tinha no caderninho Anotado Na última folha As continhas 30 reais Parcela do gesso 40 reais Parcela de não sei o que Aí eu fechava a continha Total Colocava o meu salário Diminuía E ficava quase que No zero a zero Sobrava 100 80 reais Pro mês E tá lá Aí minha esposa Mandou pra mim Olha amor O que eu achei Aí eu falei Pois faz uma coisa Chama o arquiteto E pede pra colocar Isso num quadro Coloca num quadro E coloca numa parede Da casa Que a gente vai passar Todo dia Pra que a gente Nunca se acostume Com o extraordinário E que lembre Quanto isso custou Da nossa caminhada Coloca no quadro Sabe o que que é isso? Quem suporta processo Não se esquece Da onde Deus tirou Não se esquece Da onde saiu Não se esquece Entendeu? Então é Não é pra contar Pra contar pros outros É só pra eu passar E ver Olha só Tudo começou assim Aham Por isso que processos São importantes Eles gravam Memórias na gente E agora Deixa eu clarificar Isso pra você Eu vou entrar No Davi Já na história Mais profundamente Mas só Isso aqui Eu fui Pra Argentina agora Ganhei uma viagem Da editora E a editora Levou nós pra Argentina E nós fomos Pra um negócio Lá do tal Do Do Das vinícolas Chique Irmão Negócio Chique Comida Diferenciada Que isso? É pra comer Ou pra tirar foto? Uns vinhos Bão Aquele negócio Dos litrão De cinco litros Ficou no passado Agora A taça bonita Fique que entende Fique que entende Notas de madeira E eu tava lá No meio Desses irmãos E eu nem sou muito Dessa praia Mas lá eu tava Nossa Que top Olha A mesa Tem a mesa Mas olha que interessante Eu não sabia nada Desse universo E lá é a terra disso É cultural Não se escandaliza Ai meu Deus Eu pensei que era pecado Jesus transformou água em Nossa É só pra dar um É que tem gente Que trava com as coisas Ai meu Deus Eu não acredito Eu tenho uma tatuagem No peito Irmão Toda vida Que vaza um pedacinho A pessoa fala assim Poxa vida Calma gente É só pra mim Não é pra vocês não É só pro meus filhos Ver e perguntar O que que é Falei o nome de vocês Tá aqui no meu coração Em cima pra sempre O dia que Eu esquecer De algum momento Da prioridade Tá no meu coração Jesus e vocês Só pra mim Tem coisa que a gente Que gosta de fazer Confusão mesmo Mas é só Ai eu tô lá E eu não entendo nada Tô aprendendo Todo mundo falando Do povo chique Olha que tal Que eu tô assistindo Ovinho Aí fiz uma pergunta Qual a diferença Do vinho branco Pro vinho tinto Aí ele falou A casca Eu falei A casca Como assim Não é a uva Não é a mesma uva Só que num processo Diferente do outro Do vinho tinto Não se tira a casca Até o final E do vinho branco Se tira Eu falei Ah é Então o segredo É a casca do vinho Ele falou O segredo É a casca Da uva E quanto Melhor a casca Mais caro Mais nobre É o vinho Que toda a estrutura Acidez Sabor e cor Tão na casca Não tão no interior Aí a gente Irmão A gente É brigador Aí a gente Tava assim Oh aleluia E já fazendo notinha No telefone Sério Explica mais Aí ela me contou Uma história Uma Uma família Muito tradicional Da Argentina Tinha um terrário Em um lugar Muito alto E todos diziam Que naquele lugar Não daria Porque a temperatura Ia destruir a planta A videira A mulher estudou Bateu no peito E falou assim Eu vou plantar lá E plantou Descobriu-se uma coisa A uva Se adaptou Ela estava No lugar Mais frio Mais próximo Do sol Resultado A casca Ficou mais grossa Para depender O interior Quanto mais Grossa A casca Lembra Mais nobre Complexo Requintado É a estrutura O sabor E a acidez Logo Quanto maior O sofrimento Da uva Maior O seu valor Glória a Deus Oh Jesus Não é só eu Que estava no manto lá Já tem mais gente Estava todo mundo Olha deixa eu experimentar Eu estou assim Jesus Fala mais E aí eu fui fazendo Pergunta E descobri mais Uma coisa Isso é Simples Mas o que eu descobri É mais complexo O simples é A uva tem um preço O vinho tem outro preço É a mesma fruta Só que com processos diferentes Você tem um valor Antes de viver o processo E você tem um valor Totalmente diferente Depois do processo O processo Que para muitos Desvaloriza Na presença de Deus Traz o valor necessário Quando nós nos colocamos Nas mãos do Senhor O nosso valor Se altera À medida do momento Que Ele começa a mover E mexer dentro de nós Ou seja A nossa oração É em vez de desejar Fugir do processo É dizer Jesus Me deixa no teu processo Aumenta o meu valor Porque o valor da gente Glorifica o nome dEle Quanto maior o processo Que a gente passa Mais importante No final A gente fica E essa importância Não está conectada Com a gente Está conectada Com a glória Do nome dEle Agora Vai ficar mais difícil Meu Deus irmão Aí eu estou vendo lá Que dentro de um terrário Pequeno Pode ter até quatro tipos De terra diferente Aí tem a terra Que tem argila Tem a terra Que tem pedra Agora pasmem A pior terra É a pedregosa Você acredita Que a uva mais valiosa Eu já estou assim Oh Jesus Eu estou brincando Eu não quero nada Desse negócio Eu só quero Eu quero Disneyland Eu quero paz Felicidade E aí o processo Você está dizendo Quanto mais difícil Quanto mais difícil For o entorno Quanto mais difícil For a estação Quanto mais difícil For o teu externo Quanto mais difícil Em algum momento Se isso estiver conectado Com o teu propósito Pode viver o processo De maneira plena E eficaz Pode doer agora Mas lá na frente Vai ser o teu maior testemunho Eu vou melhorar Vou melhorar Aquilo que te dói agora O processo que te incomoda agora A angústia que te aflige agora Em nome de Jesus Quando conectado Com o teu propósito Se tornará O teu maior testemunho Tua dor se transformará Na tua maior alegria Tua frustração Se tornará Na tua maior festa Porque tudo aquilo Que está conectado Com o processo Só tem um motivo Aumentar o seu valor Quanto maior o processo Maior o valor Quanto mais grossa A casca Mais saboroso É o vinho Então, lindo Eu estou olhando Aquela terra pedregosa E assim Meu Deus Como nasce aí? Nasce Nasce Sabe por quê? Porque a planta Começa a fazer manobra Com a raiz Quanto maior manobras Com a raiz Ela faz Pequena em cima Ela fica Olha que estranho Ela não vinga Você olha E ela não vinga Ela não cresce Como a outra Mas o fruto Que ela dá É melhor Da que cresceu muito Até o André Está junto Está vindo André A gente se impressiona Muito com aquilo Que os nossos olhos Enxergam Sendo que Deus mais faz É com aquilo Que ninguém vê Você olha Para a arvorezinha Da videira Pequenininha O Senhor não vingou Come da uva dela Então Você está vendo A gente olha Para um que cresceu Muito E esquece Que o segredo Não é o que sai Para fora É o que entra Para dentro É a raiz Aí você diz Nossa Dispensa O Senhor fala assim O melhor vinho Sai daqui Termino Dizendo de maneira Clara E óbvia Para você Algo Que para mim Fez sentido Agora Só agora É óbvio Que ninguém Acorda um belo dia De manhã Dobre o joelho E diz Jesus Por favor Senhor Eu quero sofrer Não é verdade Olha Jesus Eu queria um processo Assim sinistro Queria Tretas Jesus Eu quero ser Aquele Aquele vinho Daquela uva Pequenininha Cascadinha Da pedra Da pedregose A gente Quer vida Boa Mas lindo Tem coisas Que a gente escolhe Tem coisas Que nos escolhe Deixa eu dar Uma notícia Para você Não é você Que escolhe O processo Bebê É o processo Que escolhe Você A uva Não escolhe Onde quer ser Plantada É o dono Da videira Da vinha Que decide Onde coloca A semente Não é a videira Que escolhe Dar fruto É o trabalho Do viticultor Que faz o fruto Aparecer Lindo Você nasceu Para dar fruto Você vai dar fruto Querendo ou não O mal vai Dourar Em volta De você E quando você Menos perceber Vai acontecer Porque A gente olha Para nós É verdade A gente olha Para a gente No espelho Nós nos olhamos No espelho E a gente Não consegue ver O fruto Do que a gente Está passando A gente olha Para os cenários De angústia E às vezes Parece que esse filme Não tem o final A gente olha Para os vales Que caminhamos E parece que aquilo Não leva a lugar nenhum Então na nossa cabeça Algo diz Não vai dar nada certo Isso não vai dar fruto O terreno Tem pedra demais O clima Não é o ideal Mas lindo Se o dono Da vinha Plantou você Ele não vai aceitar Perder nem a pau O clima Pode ser o pior O solo Pode ser difícil Mas se o dono Da videira Te plantou ali Você vai Dar fruto Na estação Certa Alguém vai olhar E vai dizer Não tem como Até o dia Que o fruto Vir para fora E todo o processo Fizer sentido E alguém Experimentar Do fruto Da videira E dizer Tem algo Diferente E aí é você Que vai responder O meu Processo Também Não foi Normal E é nesse dia Que o fruto Sai para fora E você Experimenta Disso Que você vai Olhar Para o processo E vai dizer Ah Entendi Era isso Hoje eu olho Para o garoto De 19 anos Que aceitou Jesus Que passou Por todos Os perrengues E perrengues Que não entendia Hoje eu olho E diz Hum Entendi É porque agora Estou em Araçatuba Se eu não passasse Pelos vales Essa montanha Seria impossível De escalar Entendeu? Fecha os olhinhos Jesus Oh Príncipe Maravilhoso E cheio De suspense Para trabalhar O Senhor Faz umas coisas Que a gente Não entende Permite Coisas E estações Que a gente Não consegue Compreender Até o dia Que o processo Acaba E a realidade Do fruto Venha fora Jesus Eu sei Que é difícil Mas os teus Processos São necessários O teu nome É glorificado A paz Que excede Todo entendimento Invade O nosso coração A calma Nossa alma Nosso espírito E no fim Aquilo que rejeitávamos Hoje É o nosso Maior motivo De alegria Porque todo processo Tem início Meio E fim E quando o fim Chega Podemos chamar Isso do nosso Início De propósito Para a glória Do teu nome Em nome De Jesus Amém Yo Amém El De jengo E Obrigado.